Olá, está no ar mais um Giro de Notícias. Hoje nós vamos à maravilha onde a Missão Redime está inaugurando nesse próximo domingo com um lindo culto, um novo espaço. Conforme o pastor Jonas, que é pastor lá da Missão Redime, esse espaço que vai dobrar de tamanho é para acolher melhor os participantes da igreja. A gente tinha um problema de capacidade de espaço lá onde a gente estava, então precisamos de um espaço mais amplo e a prova é o senhor abrir essa oportunidade de locar essa peça aqui no centro da cidade, que é próximo a tudo, ao fórum, ao CRM, ao posto Diamante, então ela está bem localizada e dá uma comodidade melhor para a comunidade. A Missão Redime em Maravilha já está há oito anos, há oito anos a gente já serve a cidade, o projeto inicial nunca foi igreja, a gente tinha um grupo de louvor, onde a gente saía pregar o evangelho e trazer a mensagem de Jesus através da adoração e à medida que o tempo foi passando o senhor foi condicionando a gente em ação social, em tratativas evangelísticas e na garagem da nossa casa nasceu a igreja. Então a igreja, ela não foi fruto de um pensamento ou uma intenção pessoal, a igreja ela foi o resultado daquilo que o senhor Jesus foi apontando, então a igreja ela nasceu assim. Então como ela nasceu dessa forma orgânica e espontânea, nós não tínhamos expectativas pessoais, nem de número e nem da forma que está hoje. A gente queria era cuidar de pessoas, restaurar drogados, juntar pessoas em situação de rua, né? E aprove o senhor estar fazendo tudo aquilo que ele está e aquilo que ele tem feito nesse tempo com a gente. Nessa semana é a reinauguração então, né? Onde a gente abriu aí para a cidade, para cidades vizinhas, né? Inclusive morei um tempo em Pinhalzinho, né? A minha terra foi lá que conheci Jesus, foi em Pinhalzinho que vivi o meu processo de conversão, né? Um abraço à terra. A gente tem tantos amigos, é tão apaixonado por Pinhalzinho e a gente tem esse tempo aqui como uma reinauguração. Então é entrar num lugar de uma amplitude maior para que a gente consiga levar Jesus para o maior número de pessoas possíveis. Quero convidar você e a sua família para vir ouvir uma palavra de vida, ouvir aquilo que Jesus tem para dizer ao teu coração. Que em nome de Jesus conheça os nossos projetos, a nossa história, a nossa comunidade e também fazer parte dela. Quero deixar meu abraço a todo mundo e as boas-vindas para vocês. Domingo, dia 6 de agosto, às 19 horas.